E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos começar sobre a disputa dos grupos hackers, velho Sim, o que que é? Olha, olha o nível da cagada Eu não sei se vocês ficaram sabendo, esses dias do Serem Play até fez um vídeo falando que o grupo de hackers, os lizards, né? Que eles derrubam a PSN fazendo ataque DDOS, que prometeram acabar com a Xbox Live no dia do Natal Eles foram presos, galera Sim, a polícia localizou alguns nomes e informações e foram lá e prenderam os caras A maioria das pessoas pensou que eles haviam sido presos por uma ação policial, foda, tá ligado? Os policiais foram lá, descobriram quem eram os bandidos e prenderam eles Pois é, jovens, não foi bem isso e aparentemente o mundo hacker está em guerra dentro dele mesmo, né? O grupo hacker, The Finest, confirma... Aliás, ele divulgou ser a responsabilidade dele a prisão dos lizards De acordo com esse grupo, eles vazaram informações pessoais dos membros dos lizards, dos lagartos, para a polícia Eles afirmaram isso em um Twitter do The Finest Eles mandam um recadinho Ei, Esquadrão Lagarto, deixe-nos saber se vocês gostaram de ser presos e algemados Eu tenho certeza de que veremos novidades em breve E aí ele mandou o hashtag FinestSquad E o pessoal já entendeu isso como uma ameaça, né? Como uma trap, como um vamos comprar a treta, seus trouxas E aí, logo depois, eles mandaram uma montagem, né? Com um lagarto, um cara sendo puxado por dois policiais Eles colocaram a foto de um lagarto, o lagarto que é símbolo do Lizard Squad E colocaram Desculpem, lagartos, mas isso se tornou realidade Eu acho assim, né? Um bando de babaca É simplesmente isso Eu acho o Lizer de um bando de babaca E essa galera do Finest de um bando de babaca Por uma razão muito simples, velho Eu não entendo o que esses caras ganham Assumindo esses ataques E prejudicando um ao outro e tudo mais, né? Mas enfim, se a guerra entre eles ficar entre eles Pra mim, sem problemas, jovens Que fiquem lá se divertindo entre eles Um prendendo o outro, um acusando o outro Eu só realmente não entendo essa necessidade De chamar atenção De ficar fazendo cagado De ficar derrubando o PSN O que esses caras ganham com isso, né? É engraçado também porque alguns dos moleques que foram presos Do Lizard Squad Eram menores de idade, jovens Sim, já era até meio óbvio Um bando de velhaco Faz a cabeça de um bando de pivete E aí dá esse desastre É uma pena que pessoas com habilidades Na informática e tudo mais Utilizem suas habilidades para o mal Simplesmente para o mal Enquanto eles estão guerreando entre eles Ah, foda-se, eu tô cagando Mas quando eles começam a influenciar na nossa vida Quer dizer, derrubar o PSN Dar dor de cabeça pra empresas e tal Eu sou realmente totalmente contra Eu só tô falando isso também porque em português Se fosse inglês eu ia estar em choque Aqui pros caras derrubarem o meu canal Mas enfim, pessoal Eu acho tosco pra caralho toda essa situação Eu acho que é muito feio o que essa molecada faz Eu acho que falta uns tapas na bunda Mas enfim Eu queria saber a opinião de vocês O que são esses hackers? Se você vier de novo com aquele negócio de hacker e cracker Eu já expliquei isso no outro vídeo Mas enfim O hacker é o cara que invade em busca de informações Ou coisa do tipo E o cracker é o cara que invade pra destruir os sistemas Então, eu não sei de onde algumas pessoas falam que hacker é do bem Cracker é do mal Não, não existe isso Mas enfim O hacker é o cara que invade os sistemas Em busca de informações Ou privilégios Ou whatever Eu quero saber o meu opinião de vocês Deixa aí nos comentários o que vocês acham De toda essa guerra entre os hackers Do que eles fazem Eu sei que a gente já conversou sobre isso Mas é engraçado conversar de novo Enfim, não sei porque É legal A foto dele A foto do lagarto sendo preso Tá muito legal Vocês deveriam entrar O link da notícia está aí na descrição É da fonte Adrenaline Eu espero que vocês tenham gostado Assim, não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado por ter assistido Mais esse vídeo até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu